Eu dito, mas não consigo disfarçar, não vou suportar, sabe tem um segredo pra contar, não dá pra segurar, eu te amo, tá difícil de esconder, tá na cara a verdade, dá pra ver, não consigo controlar meus sentimentos. Boa noite meu amigo Neto, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cantinho da Família, estou muito feliz porque você veio aqui provar essa deliciosa picanha na chapa. Exatamente, eu que agradeço a você Nande, a toda essa galera bonita que faz parte desse Cantinho da Família, uma picanha maravilhosa, como recomendo a todos, toda essa galera de Porto Velho, toda a galera de Rondônia, que estiver aqui em Porto Velho, venha aqui no Cantinho da Família com essa picanha deliciosa, viu, muito gostosa. Meu amigo Nande, você está de parabéns. Muito obrigado Neto, que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, e que você possa voltar sempre aqui em Porto Velho e vir aqui comer essa bela picanha. Essa picanha, com certeza, pode ter toda certeza. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Beijão. Tchau.